Bem-vindos ao canal Saber é Poder. Nosso compromisso é sempre trazer as informações relevantes e fáceis de entender. Nosso conteúdo é pensado para ser acessível a todos. O conhecimento é um direito de todos, e queremos ajudar a democratizá-lo. Nossa missão é compartilhar informações de qualidade para que você possa adquirir mais conhecimentos. Então, se você está buscando aprender mais sobre algum assunto específico ou simplesmente quer expandir seus conhecimentos, você está no lugar certo. Inscreva-se em nosso canal e junte-se a nós nessa jornada de descoberta. Lembre-se, Saber é Poder.